Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no galeão Rio de Janeiro Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos pousar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós Pousa E o que mora no mar E o que mora no mar 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 Obrigado.